O carro é o policia e está na tarde. Quem é agora? Como é que eu estás daqui para não explodir? Ai ai ai! Não saís. Ai 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 ai... Aiis! Mano, cortei a garganta ao... Mano cortei a garganta ao gajo, qual é a cena? Cortiste a garganta? Curtiu a garganta? Mano, ai 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 ai! Mano, tal-te a gozar, certo? Tal-te a gozar ali. Portanto, estás-me a gozar, Lascова? Vou reapetar o 3 do quarto russo. Olha, 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 olha! A polícia está contra mim! Mano, a polícia está fazendo estar em casa, hein, mano? Mano, foda-se sair mais vindo, não é só a mim, que era. Estamos lá, foda-se.